Um dia Ele virá e com Sua glória Ele me levará para o Seu reino E essa fé, ela ativa o sobrenatural, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 9 a 22 E a Palavra de Deus nos diz assim Estas são as gerações de Noé Era ele homem justo e perfeito em suas gerações E andava com Deus Gerou Noé três filhos Sem, Cam e Jafé A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência Viu Deus a terra E eis que estava corrompida Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho A sua conduta sobre a terra Então disse Deus a Noé O fim de toda a carne é chegada perante mim Porque a terra está cheia de violência dos homens Eis que os destruirei juntamente com a terra Faz e para ti uma arca de madeira de gofer Se preste Farás compartimento na arca E a revestirá de betume Que é o piche Por dentro e por fora Desta maneira a farás O comprimento da arca será de trezentos côvados Cento e trinta e cinco metros A sua largura de cinquenta Vinte e dois metros e meio E a sua altura de trinta côvados Treze metros e meio Farás na arca uma janela no teto E lhe darás um côvado Quarenta e cinco centímetros de altura E a porta da arca porás no seu lado Falarás com andares baixo, inferior Segundo, médio e terceiro, superior Porque eis que eu trago dilúvio sobre a terra Para destruir debaixo do céu toda a carne Em que há espírito de vida Tudo o que há na terra Respirará Perecerá Mas contigo estabelecerei o meu pacto A minha aliança Entrarás na arca Tu e contigo teus filhos Tua mulher e as mulheres de teus filhos De tudo o que vive de toda a carne Dois de cada espécie Farás entrar na arca Para os conservares vivos contigo Macho e fêmea serão Das aves segundo as suas espécies Do gado segundo as suas espécies De todo o réptil da terra Segundo as suas espécies Dois de cada espécie virão a ti Para os conservares em vida Leva contigo de tudo o que se come E a junta-o Armazene Para ti E te será para alimento A ti e a eles Assim fez Noé Segundo tudo o que lhe mandou Deus Assim o fez Senhor em nome de Jesus Cristo Pai Essa é a tua palavra Senhor Te peço agora Senhor Deus Leva cativa a nossa mente A tua palavra Abra os nossos corações Abra o nosso entendimento Senhor Deus Em nome de Jesus Cristo Põe as brasas vivas Nos meus lábios Senhor Deus Usa-me como canal de bênção Através da tua palavra Senhor Em nome de Jesus Cristo Senhor Deus Faça jorrar poder Através da tua palavra Neste lugar Em nome de Jesus Amém Fala para o seu irmão ao lado Aliança e fé Ativa o sobrenatural Em primeiro lugar Amados Eu quero falar De Deus Que é uma das partes Da aliança Amém Acima de todo O sobrenatural Está Deus O homem Ele é natural Mas em números 23 19 Diz assim Deus Não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Porventura Tendo ele dito Não o fará Ou havendo falado Não o cumprirá Amados Deus é sobrenatural Não é da natureza Deus Ele também é autossuficiente Como diz em Êxodo 3 14 Respondeu Deus A Moisés Eu sou O que sou Disse mais Assim dirá Os filhos De Israel Eu sou Me enviou A voz Deus também é o Todo-Poderoso Como está escrito Em Apocalipse 4 Versículo 8 Os quatro seres viventes Tinham cada um seis asas E ao redor e por dentro Estavam cheios de olhos E não tem descansos Nem de dia Nem de noite Dizendo Santo 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 é o Senhor Deus O Todo-Poderoso Aquele que era E que é E que há de vir Em nome de Jesus Cristo Santo 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 É Todo-Poderoso Nosso Deus Aleluia Deus também é Espírito Amado Conforme está escrito Em João 4 24 Deus é Espírito E é necessário Que os que o adorem O adorem em Espírito E em verdade E tem mais ainda Deus É natureza Divina Conforme em Romanos 1 20 Pois os seus atributos Invisíveis O seu eterno poder E divindade São claramente Vistos Desde a criação Do mundo Sendo percebidos Mediante As coisas Criadas De modo Que eles são Inescusáveis Ou Indesculpáveis Amados Maior É o que está Em nós Do que aquele Que está No mundo Maior É do que está Em você Do que aquele Que está No mundo Deus está Interessado Em gente Compromissada Com ele Gente Que o adore Em Espírito E em verdade Quando você Quando você Conhece Quem você Está adorando Você quer Fazer uma Aliança Com ele Você quer Ser próximo A ele Diz pro seu Irmão Alado Você tem Uma aliança Com Deus Afirma Isso Para o teu Irmão Alado Você tem Uma aliança Com Deus E para Fazermos Ou fecharmos Esse contrato Amados Nós precisamos Conhecer Ele vai ter Um conhecimento Sobre aquilo Que o outro Tem a oferecer E aliança Com Deus Amado É o único Contrato Aonde nós Ganhamos A maior Parte Amados Porque tudo Aquilo que Deus Tem a oferecer Para mim E para você É muito Mais do que Aquilo Que pode ser Colocado Em qualquer Contrato O que você Tem para oferecer Para Deus Nessa noite Agora falando De Noé Tudo Iniciou Como aliança Fé Obediência E obediência A obra Em Hebreus 11 Versículo 1 Nos fala Ora A fé É a certeza Daquilo Que esperamos E a prova Daqui Das coisas Que não Vemos Em Romanos 10 17 Diz assim Logo A fé Vem pelo Ouvir E ouvir A palavra De Deus Noé Ouviu A voz De Deus Como Homem Temente A Deus Ele Determinado Ouviu E obedeceu A instrução De Deus E sem Questionamento Deus Lhe deu Uma direção E ele Obviamente Anotou Tudo Aquilo Que ele Estava Ouvindo Aquilo Que o Espírito Santo Aquilo Que Deus Falava No ouvido Dele Aquilo Que Deus Estava Colocando No ouvido Dele Ele Estava Escrevendo Para que ele Não pudesse Esquecer Porque A partir Daquele Momento Ele Tinha Uma obra A ser Feita Para Deus Uma obra De conquista De salvação Diz Para o seu Irmão Lado Quem Ouve A Deus E obedece Muda A sua História Na época De Noé Amados Não tinha Igreja Nem Profeta Nem Ninguém Que pudesse Ensinar Para ele A Bíblia Mas ele Tinha Relacionamento Com Deus Você Tem Relacionamento Com Deus Mas Agora Noé Como líder E salvador Da raça Humana Por ser Justo Se prepara Para construir A arca E Noé Sobre Liderança Divina Juntamente Juntamente Com seus Filhos Noras Enganjados Nesta obra Em construir O sobrenatural Ah Amado Nesta noite Você Vai Construir O teu Sobrenatural Assim Como Noé E a sua Família Creram E Construir Esse Sobrenatural Você Nesta Noé Vai Construir O seu Sobrenatural Sobrenatural Em nome De Jesus Cristo Determinação Ação Sobre as Palavras Ditas De Deus Repita Comigo Determinação E ação Sobre a Palavra De Deus É isso que nós devemos ter amado Sobrenatural Sobrenatural Porque fazia Dias Meses Anos Que não caia uma gota sequer de chuva naquela terra E por isso Amados Enquanto ele estava construindo juntamente com a sua família A arca As pessoas passavam por ele e zombava dele Os incrédulos viam ele construindo a arca e o chamavam de louco Você é louco Você está construindo algo Por que essa arca? As pessoas amadas Elas podem perguntar para você Por que você dá dízimo? Por que você dá oferta? Por que você dá primícia? Você é louco? Você está dando dinheiro para a igreja? Para homens? Não amados Vocês estão obedecendo a direção de Deus Assim como Noé obedeceu a direção de Deus Para ele ser salvo e abençoado Assim você será salvo e abençoado Em nome de Jesus Cristo Tirar da terra corrompida Tem alguém aqui que está orando Para o seu marido Ou a sua esposa ser cristão? Glória a Deus Eu tenho algo a dizer para você que levantou a mão Quem disse Que ele ou ela não é cristão? Quem disse? Pois eu estou dizendo Para cada um de vocês que levantaram as mãos Seu esposo ou a sua esposa Ainda estará sentado ao teu lado E glorificando a esse Deus vivo Todo poderoso Esse Deus do impossível Do sobrenatural Porque ele vai fazer Esse sobrenatural na tua vida Em nome de Jesus Cristo Creia no sobrenatural de Deus amados Você é ungido e abençoado por Deus Conforme está escrito em Isaías 61 Você é o consolo É a esperança Para outras pessoas Para muitas pessoas Deus está em você Para o seu crescimento Existem momentos Em que você deve parar Para não aumentar Os seus problemas Outra atitude sobrenatural Foi Jesus Cristo Andar sobre as águas Conforme em Mateus 14 De 22 a 32 Não vamos ler Aliás Vocês sabiam amados Que Jesus Cristo Foi o primeiro surfista da terra E mais ainda Ele foi o primeiro surfista da terra Sobrenatural Até hoje eu não vi Nenhum surfista capaz De fazer o que Jesus Cristo fez Porque ele andou sem a prancha Isso é sobrenatural amados Sabe amados Davi Quando estava cuidando de suas ovelhas Ali na montanha Ele até via o gigante Mas ele via o gigante De cima para baixo Fala para o seu irmão lado Fé Fé Sobrenatural de Deus Amém? Fé é esperança Força de vontade Dignidade Não se mover pela força Ou pernas de outras pessoas Mas sim por você mesmo Por vontade própria A fé Ela tem que nascer Dentro de você Eu quero dar um testemunho Rápido aqui Da minha esposa Pastora Soledad Há um mês atrás Ela passou Numa médica Ao qual fez o exame E constatou Que ela tinha câncer de mama E essa médica Pediu que ela fizesse Um outro exame Para poder ver qual o tipo De tratamento Que ela poderia usar Para combater esse câncer E ela foi fazer esse exame E no dia que ela fez o exame Ela demorou seis horas E a primeira sessão desse exame Acabou a luz E a instrutora técnica do equipamento Ela disse Como acabou a luz Se não está chovendo Amados Satanás Ele só pode fazer isso Satanás Ele só pode Desligar as luzes Externas Na tua vida Satanás Ele não pode Fazer mais nada A não ser que Deus permita Que Ele toque na sua vida E aí veio a segunda parte E novamente Acabou a luz E na primeira parte Amados O Espírito Santo Tocou nela E falou pra ela Me adore E ela começou A adorar a Deus E quando acabou A luz Na segunda parte Tinha mais duas Pacientes Fazendo o mesmo Tipo de exame E as pacientes Desesperada Descontrolada Pelo diagnóstico Que ela teve De câncer Uma delas Virou pra pastora E disse Como pode Você com diagnóstico De câncer Sorrindo Cantando Satanás Satanás Ele não pode Tocar na tua vida Amado Satanás Ele pode Apagar as luzes Mas ele nunca Vai apagar A luz de Jesus Cristo Na tua vida Ele nunca Vai poder apagar A luz de Jesus Cristo Na tua vida Ela é permanente Na tua vida Em nome Em nome de Jesus Cristo Santo 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 Estou Senhor E aí veio A consulta Na quinta-feira Passamos no médico O médico Olhou pra gente Vamos dizer assim Sem saber O que fazer Ou o que falar Abriu o envelope E ele estava Mais angustiado Do que vocês Podem imaginar Eu e a pastora A gente não estava Angustiado Porque nós Cremos num Deus vivo A nossa fé É a cura E o médico Abriu aquele diagnóstico E disse assim Não Tem câncer Glória a Deus E eu novamente Eu disse para o médico Como que é doutor Ele Não tem câncer Eu disse glória a Deus Glória a Deus Ele é o Deus Do sobrenatural Ele é o Deus Do impossível Ele é o Deus Do impossível Aleluia Você tem fé Amado Então você tem esperança Esperança e força Mova-se Mova-se pela tua força Para atuar Um mundo espiritual Sobre a tua vida Põe a tua fé Em exercício Exercita a sua fé Não espere Pelos outros Para orar por você Tenha intimidade Com Deus Fale face a face Com Deus Não deixe que a sua mente Ou a sua alma Te engane Dizendo que o mal Faz parte da tua vida Porque ele só pode fazer Se assim você o permitir E eu creio que aqui Não existe ninguém Que goste do mal Amém Porque nós temos O Espírito Santo Vivendo em nós Nós temos a luz De Jesus Cristo Em nossas vidas Deus te deu chaves Amados Chaves das portas Elas podem abrir Ou fechar Para você Mas você tem a chave Do céu Do mundo espiritual Em suas mãos Toma uma posição De fé Amados Faça a sua escolha Certa Abra A porta Da cura Na sua vida Abra A porta Do sobrenatural Da sua vida Abra a porta De conquista Na tua vida Abra a porta Amado De salvação Da tua família Abra a porta De resgate De recuperação Do teu filho Ou da tua filha Em meio às drogas Ou em meio aos problemas Em nome de Jesus Cristo Use a chave Que você tem Devemos ser obedientes E fiéis A aliança de Deus Lembre-se Não olhe Para o problema De baixo Para cima Encare-o Enfrente-o Olhe de cima Para baixo Diminua Esse problema Cada vez mais Diz para o seu Irmão ao lado Viva No sobrenatural Eu gostaria De chamar a atenção De vocês Para alguns pontos Rápidos Atitudes Que Noé Que Noé Teve Primeiro ponto O caráter De Noé Noé é um homem justo É difícil Nós encontrarmos Nos dias de hoje Homem íntegro Também difícil De encontrarmos No dia de hoje Ele andava com Deus Ele tinha intimidade Com Deus A intimidade Que você tem Que ter com Deus Na sua casa No teu trabalho Eu não estou falando Para você parar De trabalhar Amados E ter a intimidade Com Deus Eu estou falando Para você ter A intimidade Com Deus Na tua hora De almoço No teu descanso Deus usa De você Na hora Do almoço Para abençoar Outras vidas Vidas Que estão Pedindo socorro Que estão Pedindo ajuda Que estão Estendendo a mão Para que alguém Agarre Essa mão E tira Do poço Noé servia A um só Deus Não era Como o restante Do povo Que adorava Aquele Deus Que lhe dava O que ele pedia Na hora E geralmente O que o povo Pedia Era uma amarração De amor Era dinheiro Fácil Coisas Que o inimigo Ele vai até Te entregar Mas você pode Ter certeza Amado Que atrás Disso Que ele Está entregando Ele vai querer Muito mais Ele quer A tua vida Satanás Ele está Querendo É roubar Satanás Está querendo É destruir Não esqueça Satanás Ele está 24 horas Do dia Ao teu Derredor Buscando Alguma falha Algum erro Algo Que vai Entregar O caminho Para ele Por isso Nós devemos Ficar atento A palavra De Deus Ouvir E guardar A palavra De Deus No nosso coração Para que Quando essa Brecha Vier Nós possamos Dizer Satanás Aqui não Você não Tem poder Sobre a minha Vida E eu Declaro Que Jesus Cristo Ele é O Senhor E salvador Da minha Vida Diz Para o seu Irmão Lado Justo Íntegro E andar Com Deus Segundo ponto É o mundo O mundo Ele estava Corrompido Roubo Roubo Assassinatos Violências Prostituição Mas condutas De pais E filhos Isso nos faz ver O mundo de hoje Ao qual nós vivemos Nós estamos vivendo Nós estamos vivendo Esse momento Momento de corrupção Momento de roubo De assassinatos Assassinatos banais Amados Falta de amor Amados Vamos lutar Em meio Em meio A dificuldade Não podemos Nos entregar Nos dias De hoje Mesmo que esteja Difícil De suportar Continue lutando Continue orando Não importa O tempo Que vai durar Não importa O tempo Que isso Vai levar Amados Não desista Do teu sonho Não desista Do teu propósito De ter uma nação Em paz De ter uma nação Bem sucedida Uma nação Louvando E adorando A nosso Deus vivo Diz pro seu irmão lado A vinda De Jesus Cristo Está chegando Em Apocalipse 22.7 Diz assim Eis que cedo venho Bem-aventurado Aquele que guarda As palavras Da profecia Deste livro Armazena O alimento Terceiro ponto Julgamento E sentença Condenação Do mundo E os seres Viventes Da terra Ao extermínio Este é o propósito De Satanás Com relação Aos projetos De Deus Sobre as nossas Vidas Sobre as criações Que Deus fez Porém Nós muitas vezes Fazemos o papel Do inimigo O papel De destruidor Da criação De Deus Seja ele Sobre a natureza Ou sobre o ser humano Sabe como Amados Julgando O teu irmão Muitas vezes Muitas vezes Nós somos O acusador E o executor Como se não bastasse Nós julgarmos O nosso irmão Ainda executamos Executamos Porque Começamos A passar Para outras Pessoas Palavras De maldição Sobre a vida Daquele irmão Dentro da própria Igreja Amados Nós devemos Ser Fieis A Deus Pessoas Amadas Umas As outras Não é julgando Nosso irmão Não é julgando O pastor Não é julgando O apóstolo Não é julgando Amado As ações É obedecendo A palavra De Deus Independente De qualquer Coisa Que o mundo Está oferecendo Lá fora Santo 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 Tu és Senhor Diz assim Para o teu Irmão lado Seu brilho Vem da perfeição De Deus Glória Seja O Criador Nosso Senhor Nosso Deus Vivo Hoje E eternamente Quarto ponto A salvação Instrumento Usado por Deus Ato de misericórdia Ato de amor Ato de fé Obediência Em ação A arca Significa Lugar de salvação Escolhido Por Deus Compartimento Lugares Separados Tudo em sua vida Dividir entre a carne Onde simboliza o pecado E a alma Onde simboliza as suas vontades E o Espírito de Deus Simbolizado pelo betume Pelo piche Selando todas as brechas Em sua vida Para não haver conflitos internos Interferências externas Interferências externas Terceiro A janela Acesso ao conhecimento Intimidade com Deus Simbolizado pelo nível superior Na sua vida Quarto A porta lateral Diante de toda situação de perdição Deus abre uma porta lateral Para a sua salvação Simbolizada pelo nível médio E inferior Da arca Sendo a sua vida Água Significando A palavra de Deus Para conhecimento E salvação Sendo purificados E batizados O arco colorido no céu Não o arco-íris Ao qual é uma deusa Da mitologia grega Amados Marca da aliança De Deus com Noé Deus com você A raça humana A terra Volto a dizer Para vocês Amado Peça perdão Ao seu irmão Peça perdão Ao seus pais Peça perdão Ao seu amigo Faça uma aliança De paz com ele Desta forma Você verá A paz de Deus Em sua vida Quinto e último ponto A aliança Em Salmo 132 12 Diz assim Se os teus filhos Forem fiéis A minha aliança E aos testemunhos Que eu lhes ensino Também os filhos deles Os sucederão No trono Para sempre Fala pro seu irmão lado Deus está fazendo Uma nova aliança Com você Deus está fazendo Uma nova aliança Com você Nesta noite Amado Eu profetizo Na sua vida Essa nova aliança Em nome De Jesus Cristo Aliança De vencedor Profetiza Pro teu irmão Isso Aliança De vencedor Aliança De multiplicação De bênçãos Aliança De conquista Aliança De cura Aliança De libertação Aliança De amor Aliança De unidade Não troque Amados Não troque Por uma terra Aonde a maldição De satanás Está prevalecendo Deixe Deus Te colocar Em uma nova terra Aceite A nova terra Onde Deus Te colocou E isso Nos traz A memória Aonde nós estamos É uma nova terra Amém? Deus tem suprido Suas necessidades Foi Deus Amado Quem te plantou Nesta terra Não temas Pois Deus Está contigo Eu quero concluir Dizendo A obediência Fez viver A promessa De Deus Onde sua geração Ainda verá Hoje Você tem a oportunidade De usufruir Da glória De Deus Devido As ações De Noé Nós podemos Usufruir Da glória De Deus O governo De Deus Está estabelecido Na sua vida O governo De Deus Está estabelecido Na sua vida Amado Amados Você tem que Persistir Lutar Se for preciso Pelas promessas De Deus Em sua vida Não permita Que Satanás Roube Os seus sonhos Dizendo Dizendo Que você Não tem Capacidade Ou que você É um fraco Não desista De seus sonhos Deus Está com você Amado Lembre-se Deus Está com você Nesta noite Você terá Oportunidade Para reconquistar Tudo aquilo Que estava Perdido Em sua vida Amém Amados Deus Está mostrando E falando Na sua União Com ele Toda A sua Geração Amado Ou seja Aqueles Que ainda Virão Através De você Povo De Israel São Vencedores Em Jesus Cristo Povo De Israel São Vencedores Em Jesus Cristo Não se Afaste De Deus Amado Una-se A ele Unidos Com Deus O povo De Deus Somos Mais Que Vencedores Fiquem De pé No seu Lugar Amado Vou pedir Que o louvor Venha Repita Repita Essa oração Comigo Feche Os seus Olhos E repita Essa oração Comigo Pai Em nome De Jesus Cristo Trata Minha Vida A vida De meus Filhos E da Minha Família Para que Nós Possamos Ter uma Aliança Contigo Uma Aliança Verdadeira Onde As Pessoas Possam Ver A Ti Através Da Minha Vida E Da Minha Família Possamos Receber De Ti As Tuas Mais Ricas Bênçãos Livre Nos Do Pecado E Das Tentações Pai Muda Minha Vida E Da Minha Família Faça Nos Viver O Sobrenatural Ativa O Sobrenatural Em Todas As Áreas Da Seja Ela Qual For Espiritual Emocional Pessoal Profissional Familiar Educacional Empresarial Ou Financeira Em Nome De Jesus Cristo Amém Este É O Teu Deus Amados O Deus Viva O Qual Você Serve Deus Tem O Melhor Para Você Amém Amém Do Rei Dos Reis Um dia Ele virá E com Sua Glória Ele Me Levará Para Seu Reino Sobre O Mar Andou